Um copo de vinho Que eu perdi meu amor Alguém com sorriso brilhou no olhar Mexendo comigo a me perguntar Se eu queria desabafar Eu disse tudo que tava doendo Que essa noite eu tava bebendo de amor Confessei meus segredos, meus sonhos, meus medos pra ela Falei das mágoas que eu tava sentindo E um novo amor eu fui descobrindo e marcou Me perdi em desejo no gosto do beijo dela E o amor foi assim Um copo de vinho Brindamos o amor de quem tava sozinho A solidão deu lugar a paixão Um novo carinho E o amor foi assim Cuidou de mim o que era ruim Foi se perdendo Um belo amor Deu lugar a outro amor Num copo de vinho Eu disse tudo que tava doendo Que essa noite eu tava bebendo de amor Confessei meus segredos Confessei meus segredos, meus sonhos, meus medos Pra ela Falei das mágoas que eu tava sentindo E um novo amor eu fui descobrindo e marcou Me perdi em desejo no gosto do beijo dela E o amor foi assim Um copo de vinho Brindamos o amor de quem tava sozinho A solidão deu lugar a paixão Um novo carinho E o amor foi assim Cuidou de mim o que era ruim Foi se perdendo Um belo amor Deu lugar a outro amor Num copo de vinho Num copo de vinho Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL